E aí galera, bem-vindo ao canal! E o vídeo de agora é para comentar que chegamos à era dos box de mangás do Brasil. Veja-se daí, Demon Slayer, um dos primeiros lançados. É belo, mas ao mesmo tempo é comum demais, parece uma caixa de sapato. Já tivemos também Tokyo Ghoul Re, que é esse modelinho que é aberto, né? Na verdade não fecha completamente. Tivemos Your Lie in April, que é todo bonitinho, romântico. Teremos Beastars e Beast Complex. Não sei se já chegou nas lojas. Foi anunciado para o final do ano Dr. Slump. Final do ano não, galera. Acho que agora é em outubro, tá? Também foi anunciado Ataque dos Titãs 2 em 1. Então, né? A gente que fez a versão simples fica sem box. Complicado isso. A indústria quer se reinventar. Ah, é complicado. E também é anunciado esse sim para o final do ano, Gantz, em dois boxes. Esse daí é o único que não é a foto oficial da Panini, é do importado, mas não deve fugir disso daí, não. Ainda mais que já falaram que serão dois boxes mesmo. Então, galera, o que vocês acham? O que eu acho é o que eu falei no começo do vídeo. É bonito, mas é uma caixa de sapato. E assim, para quem tem estantes para guardar a coleção, fica redundante guardar essa caixa dentro das estantes. Eu acho que eles poderiam dar um jeito de fazer essas caixas melhores do que efetivamente são, expositores um pouco mais bonitos. Como vai fazer? Eu não sei. Eu não sou o artista aqui. Eu não sou o artista das caixas. Mas assim, eles trabalham, trabalham, trabalham nesses boxes e no final acaba sendo uma caixa de sapato. Sabe? É meio decepcionante. Alguns eu acho até bonito, dá vontade de ter, mas... Em regra é uma caixa de sapato. E eu acho decepcionante. Eles tinham a obrigação de fornecer um produto melhor. Porque eles falam que ficam meses pensando na caixa para isso, para ser no final das contas uma caixa. Teve uma que eu vi esses dias, eu acho que é de... Aquele mangá amarelinho, como que é o nome mesmo? Vou colocar aí na tela para vocês. E... E esse está mais interessante. Porque é uma caixa, mas ela tem uma janelinha na frente. Eu achei mais bonito, mais interessante do que as demais. Tá bom? Gostei mais desse modelo. Até o próximo vídeo, galera.